Eufrazino chegando em 2017, uma de Eufrazino de Campo Grande, muito tempo de hosta. Eufrazino, presente, sempre ao quartel General dos Bate-Bola. Com o mascote e tudo. O que tá acontecendo aí, seu Hélio? Vai zoando, ó. É o Oscar! Eu quero bater a foto lá, esse cara vai ficar pra cá. Eu quero bater a foto lá. Aí, vai pra lá, Miquelma. Pra o carro passar, ó. Lá em cima, levanta todo mundo. Muito bonito, muito bom, muito bom. Eufrazino arrebentando o meu frateu. A visita do Eufrazino.